O cafezinho é bom às vezes pra dar aquela energia, porque nossa, eu tô quase dormindo aqui. Participando das reuniões de início de ano, né? Reuniões pedagógicas, semana de formação pedagógica e tal. É muito complicado, vou dizer pra vocês, porque eu acho que talvez eu seja o único professor liberal conservador do meu colégio. Então é bem difícil, porque eu nem falo nada, né? Eu fico... não falo nada. Eu nunca abro a boca, eu só escuto. E olha que eu só tenho um ouvido. Eu só escuto. Desde que eu entrei no universo da educação, que eu descobri que todos são esquerdistas. Todos, 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 todos. Na universidade, no colégio, até a colaboradora da faxina é esquerdista. Até os grilhinhos que pulam na grama, os pombo que cagam no telhado colégio. Todos os esquerdistas. Então, eu tô numa reunião ali, tá rolando um debate que tá todo mundo xingando o governo, porque é isso que se faz, né? Vocês não fazem noção. Desde que Lula, começou a história de Lula ser preso, Dilma sendo coisada lá, impeachment. Depois todo o processo Bolsonaro, até o final dessa história, eleição. E agora que é o governo, a gente pensa, pô, agora o pessoal vai ficar mais aquietado, né? Deu, acabou a guerra. Agora vem a resistência. Então, eles vão resistir. Por quê? Porque a gente sabe que é probleminha aqui. Então, eles não têm trégua. Então, isso sempre vai existir. E eu vou fazer o quê? Eu, numa sala com 20 pessoas, na verdade, 13, pra ser mais específico. Eu e mais 13 pessoas na sala. Todos cuspindo e falando mal. E por que eu governo isso? Por que o PSL é aquilo? Por que Bolsonaro? Por que o Bozo? Aí vou eu tentar dialogar ali. Não tem nem condição. Porque é um contra todos, tá entendendo? Então, qualquer coisa que eu fale, um já vai rebater, o outro vai rebater. Porque eles todos vão se apoiar e se elevar e vão massacrando, massacrando até que eu desapareço. Então, antes eu debati, antes eu comprava as brigas. Hoje em dia eu sou um sabão. Hoje em dia eu, a minha... O meu dilema é a austeridade. Eu entro, faço o meu trabalho e saio. Não me envolvo, não discuto, não debato. E principalmente, uma coisa que eu não faço é ideologia em sala de aula. Quer dizer, falar de política em sala de aula ou dizer que esse candidato é melhor que aquele ou dizer que o comunismo é mau e o capitalismo é bom ou que o capitalismo é mau e o comunismo é bom, etc. Eu dou a minha aula. Minha aula é Tales de Mileto, Pitágoras, aí vai para Sócrates, Platão Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant. Vou acabando por aí, vou encerrando em Kant. Filosofia, é isso que eu faço. Agora, discutir o Bozo, isso, ou o Nove Dedos, Pinguço, aquilo, não faço. Agora, uma coisa que eu estava percebendo, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque, no final das contas, tudo que eu não falo lá, tudo que eu me calo e que eu escuto, depois eu falo aqui, que é uma grande satisfação. Bem legal poder conversar com pessoas que querem ouvir o que você tem a dizer. E ali, na reunião, estava rolando uma discussão ali sobre violência contra a mulher, feminicídio, lei Maria da Penha, essas coisas, né? Que é uma discussão sobre, no fundo, sobre gênero, né? Só que existem duas discussões sobre gênero acontecendo aí. Uma é a discussão gênero, homem e mulher. A questão do feminicídio, a questão de como que o homem lida com a mulher, como que a mulher lida com o homem, a questão toda dos direitos do homem e da mulher, dos gêneros. Quando você fala em gênero, você está debatendo homem e mulher e seus dilemas. E outra coisa é a ideologia de gênero, que não tem nada a ver com homem e mulher, com o gênero feminino e masculino, com esses debates de Maria da Penha, feminicídio e nada disso. É a ideologia de gênero, que é aquela que cria palavras como heteronormatividade, né? É aquela teoria que vai dizer que nós não nascemos com o sexo definido. O sexo não é definido pela biologia, quer dizer, você não nasce nem homem nem mulher, mas o gênero é uma construção social, na verdade, a sociedade é quem vai definir o seu gênero. Então, a heteronormatividade é uma construção social, entendeu? Não é uma questão biológica, é uma questão social e pode ser desconstruída. Isso daí é louco. A primeira vez que eu ouvi a palavra heteronormatividade, porque eu acho que não existe no dicionário essa palavra. Foi essa galera aí que criou. A primeira vez que eu ouvi a palavra heteronormatividade foi numa palestra, eu estava no colégio, os alunos não estavam em sala, eu falei o que está rolando, disseram que está rolando uma palestra, desci para ver a palestra, cheguei lá o colégio todo assistindo a palestra de uns adolescentes carinha de bicho grilo que vieram da UFSC para dar uma palestra no colégio, projeto UFSC com os colégios estaduais, universidade, né? E veio os caloros lá da universidade para dar a palestrinha sobre LGBT, diversidade sexual, homofobia e ideologia de gênero. E quando eu cheguei eles estavam falando justamente que ninguém escolhe o seu próprio sexo, o sexo é uma construção social, então você não nasce nem menino nem menina, é você quem escolhe o que você vai ser e aquela coisa toda, né? Foi a primeira vez que eu ouvi. Esse é o debate, isso é aí tal da ideologia de gênero, que agora há pouco o pessoal estava falando ah, porque eles estavam confundindo essa ideologia de gênero, que diz que quem constrói a sua sexualidade é uma imposição da sociedade, né? Eles estavam confundindo essa discussão de gênero com a questão de Maria da Penha e violência contra a mulher e tal, né? São duas discussões onde a palavra gênero entra, mas quando o governo, porque aí falaram mal do governo, porque essa bancada evangélica, essa galera da conservadora, eles não querem mais discutir gênero na escola, se referindo à questão de Maria da Penha e violência contra a mulher. Isso é para ser discutido, o governo não quer deixar de discutir a violência contra a mulher. O que o governo não quer discutir em sala de aula é aquela outra questão de gênero que eu falei. ideologia de gênero, você... a sociedade impõe a sua sexualidade, você nasce um sabão neutro e você vai construir o seu sexo conforme as imposições da sociedade e tal, né? Então, eles estavam confundindo as duas discussões, dizendo que o governo não quer permitir mais a discussão sobre a violência feminina, né? O governo quer discutir isso, o que o governo não quer é discutir a outra coisa, que é a heteronormatividade, de ideologia de gênero, essas coisas. Eu gostaria de ter falado isso ali, explicado, gente, vocês estão confundindo... a palavra gênero é utilizada nessas duas discussões, vocês estão confundindo as coisas. O que o governo quer evitar nos colégios é isso, o que nós estamos discutindo aqui, que foi o documentário que nós vimos, é sobre violência contra a mulher. Envolve gênero, envolve... é essa a discussão. O governo quer proibir essa, nós estamos discutindo essa, e vocês estão confundindo com essa, e agora eu já não entendo mais. E eu preciso voltar, porque daqui a pouco, lascou. Um abraço.